O número de casos de câncer entre pessoas com menos de 50 anos de idade aumentou 79% nas últimas três décadas. E de acordo com pesquisadores, a tendência é que essa situação continue a se agravar. Acompanhe na matéria. Diagnosticada com câncer aos 28 anos, a Jéssica é mais uma entre as milhares de pessoas jovens com menos de 50 anos com a doença. Ela descobriu há pouco tempo o câncer. Quem vê a Jéssica assim, não sabe das dificuldades que precisou passar. Eu descobri o câncer em setembro do ano passado. Eu estava sentindo uma dor no pé da barriga, achei que fosse uma cólica normal e aí deixei. Essa dor foi aumentando até que eu procurei ajuda e aí fazendo os exames a gente descobriu que era um tumor. Parece aqueles impactos de filme, né? Quando o médico diz que é um tumor. Mas aí eu respirei fundo e fui atrás de como solucionar esse problema. Quando eu fiquei sabendo do diagnóstico, foi o impacto, mas a minha reação era buscar o tratamento. Não deixei me abalar. Eu sou uma pessoa de muita fé, então eu acreditei muito no propósito que Deus tinha para mim. Assim como a jovem, o número de pessoas com câncer com menos de 50 anos aumentou 79% nas últimas três décadas. Isso é o que revela um estudo de uma revista científica. De acordo com os dados, em 2019 foi registrado um aumento de mais de 3 milhões de pessoas com menos de 50 anos com câncer. Para os especialistas, vários fatores atribuem para esse aumento em pessoas jovens. Isso está relacionado a mudanças do estilo de vida, né? Ao consumo do álcool, tabagismo, sedentarismo, obesidade, alimentação rica em carne vermelha, rica em sal, pobre em frutas, grãos, né? Uma alimentação menos saudável. E isso tudo implica em um aumento da incidência do câncer em pessoas mais jovens. Outras coisas que têm sido discutidas em relação a isso é a poluição e também o uso exacerbado de antibióticos, levando à mudança da microbiota intestinal. E isso está sendo estudado se pode ter alguma relação com o aumento da incidência do câncer em pessoas mais jovens. O câncer, ele é uma doença genética, mas ela pode ter uma predisposição hereditária, que são pessoas que já nascem com genes que dão uma chance maior de desenvolver câncer. Nesse nicho, você vê realmente câncer em pessoas mais jovens, mas você vê muitos casos na mesma família, ou câncer bilateral, ou seja, a pessoa tem duas mamas, ter câncer nas duas mamas e ter vários casos na mesma família. A médica especialista ainda explica sobre a importância do diagnóstico o quanto antes. É muito importante a pessoa estar sempre em contato com o médico, não necessariamente o oncologista, que é o médico que já vai uma vez que tem o diagnóstico, mas ter um contato com médicos para ver quais são os cânceres que são passíveis de prevenção e de rastreio percoce. Tudo isso que a gente discutiu em relação ao estilo de vida, o estilo de vida mais saudável, é fundamental. Mas outras coisas que são importantes, entra, por exemplo, a vacina contra o vírus do HPV, serve para prevenir vários tipos de câncer, dentro deles câncer de colo uterino. Cânceres que são passíveis de rastreamento em pessoas com menos de 50 anos, né? O câncer de colo uterino, que você pode fazer, na verdade, não só o diagnóstico precoce, mas também prevenir, uma vez que você trate lesões precursoras, o rastreio para câncer de mama, o rastreio também para câncer colo retal, que há mais ou menos uns 5 anos a sociedade americana mudou. Antes o rastreio era feito com pessoas acima de 50 anos e hoje em dia já é recomendado a partir dos 45 anos de idade para quem não tem histórico familiar para câncer de colo. E falando em recuperação, ainda sobre a Jéssica, depois da descoberta do câncer, ela tem se dedicado mais ainda a ações, como o trabalho que ela realiza na Rede Feminina de Combate ao Câncer da Casa de Maria. A rede de apoio e a família vem sendo fundamental para a sua recuperação. Achei que eu fico arrepiada. Foi um impacto, porque dentro da minha casa é como se eu fosse a base, o pilar. Então, o pilar estava doente. Então, eles tiveram que unir forças para se manterem firmes. Eles não choravam na minha frente, porque com certeza, se eu visse eles chorando, eu ia fraquejar. Mas todos nós nos mantemos fortes. A gente se manteve forte e ninguém chorava na frente de ninguém, por mais que o coração ficasse apertado. Histórias de força, né? Que comovem bastante e também faz a gente se inspirar na fortaleza que essas pessoas têm. Mudando de assunto. Mudando de assunto. Obrigado.